Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Vocês se lembram quando Jesus falou assim? Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Lembra quando Jesus falou isso? É. Jesus entendia muito bem dessas coisas. E ele falava, ninguém vai botar um remendo de pano novo numa roupa velha. Você sabe por quê, né? Porque a roupa quando já está velha, de tanto lavar, ela não repuxa mais. Se você pega um pano novo e bota numa roupa velha, quando você lavar a roupa, o pano novo vai encolher. E quando ele encolher, ele vai rasgar a roupa velha. Então ele vai rasgar, o rasgão vai ser maior. Ou seja, o que Jesus está querendo falar com isso? Jesus está querendo falar com isso? Que a gente não remenda a nossa vida. Que a gente busca o novo. Que a gente não fica querendo botar remendo nas coisas. É, gente, é assim. Porque às vezes quando a gente quer consertar a nossa vida, a gente fica procurando ali, olha, ah, põe um remendinho ali, põe um remendinho aqui. Não, não é assim. A gente começa do zero. É, às vezes a gente quer se ver livre do pecado, mas não vê livre do pecado todo, põe um remendinho ali no pecadinho, põe um remendinho ali no pecadinho, mas o outro pecadão fica ali. Às vezes a gente quer começar uma vida nova, mas fala, ah, eu quero perdoar todo mundo, mas só perdoa um, não perdoa o outro, fica com raiva no coração, fica com ressentimento daquilo. Não, isso é botar remendo novo, de pano novo, em roupa velha. Não, a gente precisa usar roupa nova, inteirinha, roupa nova. E o que Jesus está querendo falar de roupa nova? Se eu quero mudar, eu mudo e começo do zero. Isto é o que eu tenho que fazer na minha vida. E não ficar remendando com coisinhas antigas. É o novo, é começar do zero, é começar com amor completo. Vamos rezar agora com muita fé, nesse momento. Senhor Deus de bondade, Pai de toda a consolação, nós esperamos e confiamos no vosso amor. Vinde-nos salvar, Senhor. Trazei-nos a vossa paz, o vosso amor. Dai-nos, Senhor, conseguir aquilo que queremos. E vos pedimos, neste momento, a vossa bênção para este dia. Para o nosso trabalho, para os nossos amigos, para aqueles que estão junto de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.